E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Mais ou menos! Eu tô de boa! Galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? A gente tá começando mais um dia aqui, e hoje, galera, eu tenho que sair aqui de casa e eu vou buscar a minha amiga. Isso mesmo, eu vou buscar a minha amiga Letícia, por quê? A Letícia, galera, tava com a perna machucada, aliás, ela ainda tá com a perna machucada. Só que ela melhorou bastante, então eu vou lá buscar ela pra gente dar uma volta. E também trocar umas ideias assim e tal, né? Afinal, eu e a Letícia é bem amiga assim, sabe? E antes, eu tenho que dar uma passada ali no centro, porque meu cabelo tá uma merda. É verdade. Bom, vamos lá, só lembrando de uma coisa. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no primeiro link da descrição, lá no meu site. Loja021.com.br, garante a sua, beleza? Bom, bora lá, que a gente tem que passar no centro ainda pra cortar o cabelo e depois buscar a Letícia. Então, a gente tem que acelerar o passo aqui, porque, mano, o tempo tá curto. Bora lá, então. Bom, cheguei aqui no cabeleireiro e olha o jeito que tá o meu cabelo. Bom, vamos ver o jeito que ele fica agora que eu pegar e tirar o boné. Um, dois, três... Ai, meu Deus do céu, e foi! Pronto! Agora sim, ó, tá meio curto, né? Mas, galera, o negócio tava muito grande, tava saindo dos lados aqui, ó, pra todo lado cabelo. E, bom, vamos lá, então, que a Letícia já tá nos esperando e olha quem que apareceu aqui do nada. E aí, seus loucos da cabeça? O que você tá fazendo aqui, meu irmão? Ah, eu vi aqui, né? Não se brotou, velho. Ah, tava ali no centro ali. Foi até bom você aparecer aqui, que eu tô com preguiça de dirigir. Ah, então eu vou dirigindo. Vai com calma, viu? Pode deixar, pode deixar. Vamos aqui, né? Vamos ver. Aqui sim, hein? Vamos ligar, vamos ver. Ó, meu Deus. Bom, busquei a Letícia e, mano, eu tive uma ideia. Eu vou deixar ela dirigir o meu carro. Isso mesmo, eu vou deixar ela dirigir o meu carro. Vamos ver como que ela vai se sair dirigindo. Ela já tá até no banco do motorista ali, tá preparada. E, mano, não sei não, isso aí vai dar certo. Tomara que a gente fique vivo, né? Quer dizer, às vezes não. Tá dirigindo? Vou. Bora? Meu Deus do céu. Será que eu vou me arriscar hoje assim mesmo? Ah, não sei, né, Mike? E aí, Mark? Tem seguro o carro? Hã? Tem seguro o carro? Tem. Ah, menos mal, né? Sabe dirigir, né? Não, mas assim. Eu tô com medo, mano. Sério mesmo, eu tô com medo. Vai devagarzinho. Na verdade é assim, eu tirei a habilitação, só que faz muito tempo que eu não pego nenhum carro pra dirigir. Já avisei que vai dar merda isso. Ai, meu Deus. Então, ó, Mike, sério. Toma cuidado. Meu Deus. Pode ser que dê algum erro, alguma coisa. Relaxa. Confia em mim, ó. Bom, vamos deixar ela dirigindo? Ela vai bem devagarzinho. O pé dela já tá bem melhor, ela já consegue fazer o movimento. Eu acho que dá pra ela dirigir. Vamos ver se a Letícia vai conseguir dirigir meu carro. Vamos ver se ela não vai bater o carro. Vamos ver se ela não vai matar nós, né? Vamos ver. Vamos ver no que vai dar isso aí. Bom, só lembrando, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui que todo dia tá tendo vídeo novo, meio dia. Então se inscreve aí no canal agora, que é muito importante você tá se inscrevendo, beleza? Bom, bora lá. Chegou a hora e quero ver se ela vai conseguir sair do posto já, né? Ela já tá com medo. Tô com medo, gente. Sério. Eu assumo. Vai. Você lembra como que anda no carro automático? Lembra. É mais fácil do que... Tá. Tá, pode ir? Ai, meu Deus. Esse carro ali já tá deixando nervoso, Mike. Isso, estressa tudo. Só porque tem um carro ali, ó. Vou dar certo pra quê, né? Então vai, vamos. Vai, Letícia. Dá certo, gente, tá? Vai, acelera. Acelera, acelera muito, devagar. Acelera. Vai? Vindo um carro ali, ó. Vai logo. Ah não, tem que ficar aqui. Ela falou que sabia, só fiquei olhando, mano. Achei que você já tinha colocado pra mim, mas tem que colocar aqui, ó, nesse nesse D aqui, ó. Preio de mão, tá ligado? O carro tá marcado no parado. Para. Você tem que colocar ele aqui no D de drive. Aqui é rei neutro, né? E você tem que tirar o freio de mão. Ah. Ah, tem que tirar... Aqui é o freio de mão? É. Por que eu tiro esse freio de mão, Mike? Tira o freio de mão. Aperta o freio de pé e clica no botãozinho. Ah, tem cá. Ai, que chique. Pronto. Agora, você vai colocar no D, pra dirigir. Tem que apertar o pé no freio também. Isso. Pra sair daqui de dentro... Vai, só solta o pé do freio, Letícia, que ele já vai sair. Calma, pode ficar calma. Ele vai sair. Não precisa frear, não. Ele não vai embalar, não. Ele não vai embalar muito, não. Tá na lentinha. Beleza. Aqui vai. Aí. Agora, agora sim. Agora não vai sair pra rua. Vê se não tá vinhinho aí de lá. Não tá. Tá de boa. Aí, moleque. Tudo tranquilo. Eu não tô tranquilo, amor. Meu Deus, eu vou matar a velhinha ali. Vai, você mata... Coisas que você não pode atropelar na rua. Um cachorro e uma velhinha. Não, tranquilo. Você já viu treta maior do que você atropelar um cachorro? Não pode atropelar os carros também, Letícia. Tá. Meu Deus do céu. A gente tá tranquilo, entendeu? Aqui manja. Só fazia... Quando a pessoa fala assim, você pode confiar. Meu, eu confio em mim. Só fazia dois meses que eu não dirigia. Mano do céu. Tá com medo, Mike? Eu não. Tô aceleradinha. Deixa eu ver se... Cuidado. Não tem criancinha na rua. É, então vai matar um aí. Vou cuidar direitinho. Tô meio cabreiro. Sou piloto. Ah, pare, né? Tem que respeitar o pare. Vai reto. Aqui eu vou dar uma corridinha, tá? Oi, aqui, gente. Tô me sentindo piloto de fuga. Ai, meu Deus do céu. Não vai parar ali, não. Lógico que eu vou, meu. Confia, Mike. Tá com medo? Um pouco. Confesso. Nossa. Relaxa. Vai dar tudo certo. Vai descer? Ai, meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Ele tá tremendo aí, gente. Não tem dificuldade de dirigir um carro automático. Não tem, meu. É de boa. É tranks. Agora aguenta, Mike. Aqui, ó. Não tem nenhum buraquinho, ó. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Você mata a voz, Letícia. Ai, eu adoro. Não, Letícia. Letícia. Oh, oh, oh. Ó o cruzamento, Letícia. Mano. E agora, reto? Ah, não sei. Vai pra onde você quiser. Oi, é só. Vou bater! Brincadeira. Brincadeira. Não é que a gente vai enfiar num poste. E aí, gente? Fala aí. Fala a verdade. Tô dirigindo bem, não tô? Fazia dois meses. Leva em consideração que eu não pegava nenhum carro pra dirigir. Comenta aí, ó. O que vocês estão achando? Pera aí. Só desvira dos buracos, né? Desculpa, é que tem muito buraco aqui também. Meu Deus! Comenta aí pra ela desviar dos buracos. Tem muito buraco. Vocês querem que eu faça o quê? Olha lá. Mas tá indo bem, tá indo bem. Aqui tá com a perna machucada ainda? É. Verdade. Você falou pra eles? Uhum. Ó, tá vendo, né? Calma, gente. Eu sou o piloto que mandei vocês. Eu sou assim, ó. Tem que pegar confiança. Aí eu vou. Só acelerada. Ai, meu Deus. Sei lá, vamos nós. Mano. Tá indo bem, Letícia. Tá indo bem. Tá indo, né? Cuidado pro pilotezinho do gás. Sou o gás. Vixi. Quebrada é essa aqui? Um morro, mano? Dá até um medo de ter alguma coisa. Olha lá, ó. O carro. Ah, gente, meu, ó. Tá tudo indo super bem e tranquilo, entendeu? Olha aí. Que é seu limite? Tranquila tá você. Só um pouquinho. Parece ser meio apavoradona, assim, mas no final não é. Acho que tá indo bem. Calma, calma. Mas meio apavoradona. Apavorada aonde? Eu sou? Sou mó calminha. Ah, Mike. Ó, a mãozinha aqui ainda. É, pra ver se tá com as duas mãos no volante. Ela ia... Isso aí, galera. Ela prendeu tudo na autoescola. Tudo na autoescola. Tudo? Tô fazendo certinho, ó. Ai, meu. Bom, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai pra outro lugar. E vamos ver se a gente toma um milkshake, né? Afinal, gordo é foda. Vocês sabem o jeito que é, né? Então, bora lá. E aí, mano? Voltei pra casa. Tô vivo. Aham. É. Foi por pouco, hein? Letícia dirigindo isso mesmo. Que? Letícia dirigindo? Isso, a Letícia dirigindo. Você acredita? Que bagunceira? Tamo vivo. Cheguei vivo. Tava andando de carro com a Letícia. Tô vivo. Vivão. Vivão. Ai, meu dedo. Bom, cheguei aqui em casa. Cheguei vivo. Conseguimos. A Letícia não bateu o carro em nenhum poste. Não bateu em nenhum carro. E não fez nada sem comprometesse. Apesar de tudo, ela só saiu bem. Ela não bateu. Ela não matou nós. O carro tá inteiro. Então, tudo certo. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like monstro, beleza? Quem não foi inscrito ainda no canal, se inscreve aqui. Que todo dia tem vídeo novo. E bom, vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau